Música Olá, boa tarde. Uma amiga no Congresso Nacional, a PEC 287, que prevê muitas alterações no INSS, na aposentadoria, seja por tempo de serviço, por idade, pela soma das duas coisas, proporcionalidade de idade, tudo isso está sendo discutido hoje no Brasil por todos, trabalhadores e não trabalhadores, moradores da zona urbana, moradores da zona rural, por parlamentares e por toda a categoria de estudantes, trabalhadores e políticos. E esse é o primeiro assunto desta edição do Palavra Aberta aqui pela TV Assembleia. Para falar sobre todo esse projeto de direito previdenciário e reforma da Previdência, estamos recebendo aqui a doutora Ariane César, advogada e especialista em direito previdenciário. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Como é que é isso? O Brasil vivencia um momento onde todos têm argumentos para essa discussão mais ampla. O que está proposto no Congresso é uma necessidade ou apenas alterações? Essa reforma veio de uma forma mais genérica, veio de uma forma mais geral, para pegar muitas categorias, tanto do serviço público como do serviço privado, inclusive também tem a categoria dos rurais, você falou. Então, assim, é uma reforma que vai fazer uma grande diferença no estado que nós estamos encontrando hoje. É uma proposta de emenda à Constituição que vai fazer a diferença na área previdenciária, como um todo. Ela muda a partir do momento que é aprovada ou não? A gente ainda vai levar um tempo para sentir essa mudança da forma de aposentadoria, principalmente com a aprovação da reforma? A partir do momento que ela é aprovada, geralmente, nesses casos, ela já é de imediato, já tem o efeito. É um efeito que a gente vê que hoje em dia, hoje nós estamos ainda discutindo nas casas, como ela vai ser feita, se vai ter muita diferença do que já tem de proposta base. Então, ela já vai ser, provavelmente, de imediato, já tem essa diferença. Existem alguns pontos que ficaram bem mais polêmicos, não só a proporcionalidade de aumentar a cada ano, né? Vai aumentando aí essa conta que seria de 85 para mulher, somando idade e tempo de serviço, e de 95 para homem, somando idade e tempo de serviço. No primeiro momento, passaria para 86 e 96 e, assim, iria aumentando essa faixa etária para o novo aposentado a partir de cada dois anos. É essa a proporcionalidade, não é isso, doutora? Isso. Nós temos essa pontuação que já veio da proposta anterior, então já existe hoje essa pontuação, né? Que é de 2016, né? Exato. Então, já tem, nós já trabalhamos com isso hoje. Aí, essa proposta, ela vem trazer algumas transições, regras de transições, que é de 50%, né? Caso a pessoa esteja próxima da aposentadoria, ou de 100%, né? Também é, não é tão longe, mas de, talvez, de quatro anos, essa diferença. Agora, esse aumento, né? É comprovado pela estatística do Brasil, do brasileiro, com relação à sua sobrevida. Foi o ponto mais preponderante ou a qualidade de vida? O que a gente dizia assim, olha, hoje nós temos um jovem de 40 anos. O que mais pesou para que esse texto pudesse ser colocado à apreciação e votação no Congresso Nacional? Eu analiso que é um conjunto, né? O governo fala que estamos, né? E estamos mesmo vivendo mais. E também a questão da economia. A economia hoje do Brasil, né? Nós passamos por uma crise, então, essa crise foi um dos fatores que influenciou muito essa proposta de reforma. Tanto que algumas associações falam até que seria mais interessante fazer uma reforma do sistema tributário primeiro a fazer o previdenciário. Mas é uma proposta que envolve muitas categorias e isso vai modificar bastante o sistema. Doutora Ariane, e essa diferença entre buscar direitos iguais para aquele que não contribuiu durante toda a sua vida, que é o caso do trabalhador rural, e para o trabalhador urbano, que contribuiu durante 30 ou até muito mais, porque na grande parte a gente pode observar que o trabalhador urbano, ele começa a sua vida profissional com 18 anos de idade, né? Então, assim, seja no comércio, enquanto nível médio, seja posteriormente em locais mais bem pagos, mas ele já começa a contribuir. O trabalhador rural, ele é contemplado, né? E mais ultimamente, existe também já o reconhecimento da dona de casa, que é uma trabalhadora urbana, e que ela também é contemplada com o direito da aposentadoria a partir dos 60 anos. O que é dito da reforma e o que é considerado justo por vocês, advogados? Olha, eu acredito que essa reforma venha modificar essa questão do trabalhador rural. É um trabalhador, né, como os outros, né, por mais que a gente, alguns critiquem por ele não fazer a contribuição, mas todo o nosso consumo vem da zona rural, então, assim, nós nos alimentamos desses trabalhadores, eu conheço a líder diária deles, então, assim, são trabalhadores mesmo que contribuem para o nosso país, para a economia, inclusive, do nosso país. Então, assim, talvez isso seja mudado, mas é constitucional esse empregador, esse trabalhador rural receber da forma que hoje está. Mas, provavelmente, né, ainda hoje estamos, ainda nessas casas estão trabalhando para que seja feita essa votação, para que tenha o projeto base aprovado, e eu acredito, o caso da dona de casa, a dona de casa contribui, é uma contribuição mínima, né, é 5% do salário mínimo, mas também é uma contribuição importante, né, para a economia, porque todo esse dinheiro, ele gira a economia, né, o trabalhador rural, quando ele recebe o seu benefício lá no interior do Piauí, ele contribui, né, contribui pagando suas parcelas lá no seu comércio, então, assim, ele faz... O valor destinado pelo INSS para esses beneficiários chega, na grande maioria dos municípios do interior nordestino, ser superior ao fundo de participação dos municípios, né, então, é uma verba, realmente, como você lembrou bem, significativa. É importante para a economia do país. Então, assim, dizer que esse trabalhador rural é privilegiado, então, é muito complicado a gente afirmar isso. Então, é importante que a Câmara, o Congresso em si, aprove uma reforma justa, né, para que essa economia do nosso país não passe por mais privações do que a gente já está passando hoje, né. Veio a reforma trabalhista, que não ajudou muito ainda. A gente pensou que poderia até diminuir o direito do trabalhador, o que a gente não esperava era que com ela também viesse tanto desemprego, né. Veio o desemprego. Então, assim, a gente teme que, tirando o dinheiro do trabalhador rural, essa economia nos pequenos, nas pequenas cidades, também vai ser influenciada. Então, tem que ser uma coisa bem elaborada, com bastante cautela. Dora Liane, o que a senhora apontua como maior mudança a partir da finalização da aprovação da reforma da Previdência? Olha, é difícil falar disso, porque a gente está vendo que, todo dia, eles mudam, às vezes, em questão de idade, né, a idade estava uma e agora mudou. Então, assim, eu acredito que, se mudar a forma da assistência, porque você entende Seguridade Social como é um tripé, né, é a saúde, a assistência e a Previdência Social. A gente não pode falar da Seguridade somente da Previdência. A Previdência é apenas um tripé da nossa Seguridade Social. E isso está embasado na Constituição. Se essa Constituição for mudada de uma forma que possa mexer nisso futuramente, sem precisar mexer na nossa Constituição, Então, isso, para a gente, assim, para nós que trabalhamos, né, no Previdenciário, vai ser muito difícil, porque precisamos trabalhar com um tripé, né, embasado na nossa Constituição, assim como a gente garantiu lá em 1988. Dora Liane, e a atuação do advogado, que, como é o seu caso, o advogado especialista em Direito Previdenciário, esse advogado está todo mundo, toda a categoria brasileira da sua área, está acompanhando essa reforma, o que muda, como a partir daí vai ser trabalhado esse assunto? É, a gente, eu atuo também, eu sou membro da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB, e a gente está o tempo todo discutindo, levando isso, inclusive, agora teve uma mudança recente quanto ao atendimento do próprio INSS, as agências não estão atendendo mais como atendiam antes, né, por falta até de funcionários, então, assim, toda essa movimentação, toda essa, qualquer novidade, a gente está sempre discutindo, sempre trabalhando em cima para que seja melhor para o segurado, né, porque a pessoa que contribui hoje para o INSS, quando ela chegar lá no final, né, da sua contribuição, da sua contribuição, ela quer receber o valor justo para ela, né, não apenas sobreviver, ela quer viver ainda, é importante impressionar que você contribui esse tempo todo, chega lá e na frente, no final da sua contribuição, você não quer simplesmente estar pagando só remédio. E quem apostou nessa diferença, por exemplo, da Previdência Privada para a Previdência do Servidor Público? E aí, muitas vezes, o trabalhador habitou de ganhar um pouco mais, considerando que a segurança, a estabilidade ficaria melhor ainda, se a forma de aposentadoria do estatutário, do servidor público, né, sendo mais seguro, sendo melhor e agora, quando chega, vê a possibilidade de não haver mais diferença. Isso é uma mudança significativa? Isso, isso também é uma coisa que pesa bastante, inclusive os municípios e os estados querem, né, Entrar. Eles querem que faça parte, porque muitos municípios até não têm condição de arcar com essa despesa, né, Então, eles querem fazer parte, porém, como nós estamos perto, né, de algum ano eleitoral, eles talvez tenham mais essa cautela em relação a isso, mas se for aprovado essa igualdade entre os dois regimes, vai ser muito difícil. Doutora Ariane César, que é especialista em Direito Previdenciário, vai continuar conosco, no próximo bloco, você vai ver, sim, qual a possibilidade disso virar uma realidade, você que é servidor público também, ter o seu estado, o seu município, aderindo ao projeto de reforma da Previdência e do que pode perder o servidor público nesse momento do brasileiro. É só aguardar e conferir, o Palavra Aberta volta já. Para seguir em constante evolução, é preciso sair da caixa e voar. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Seguimos em constantes transformações. Por isso, a TV Assembleia se liga em você. Para seguir em frente e mudar sempre para melhor. Há 12 anos, a TV Assembleia se renova a cada dia. Linha editorial apropriada para toda a família. Você pode acompanhar toda a nossa programação na internet, aonde estiver. Para ligar você, para te ligar no que realmente interessa. TV Assembleia. 12 anos, ligada em você. De volta nesta edição do Palavra Aberta, falando hoje sobre direito previdenciário, avaliando as mudanças que serão impostas aos trabalhadores com a definitiva aprovação da reforma da Previdência, doutora Ariane César, que é advogada especialista em direito previdenciário, nos diz agora o que muda, considerando que agora os estados e os municípios também querem compor esse projeto na reforma da Previdência, e aí sim os servidores até então estatutários teriam a que serem colocados de forma igual pela aposentadoria da Previdência, que prevê um teto diferentemente da aposentadoria do servidor público. Doutora Ariane, até que ponto o servidor público pode ser prejudicado ou pode ser atingido com essa reforma da Previdência? Até o ponto das regras de transição. A gente tem que ver as regras de transição e especificar quanto esse aposentado do regime próprio, que é o regime do público, se ele vai ser, quanto ele vai ser prejudicado. É uma reforma que pode trazer essa mudança. Os governos, o estado, os estados e os municípios estão muito preocupados com isso, saber se vai chegar a contribuir, porque hoje eles contribuem e há um déficit. Nesse caso, o estado não fecha, porque quanto mais vão se aposentando, maior fica. Então, assim, a demanda é muita em relação a isso. E há pouco mais de dois anos começou a ser implantado em alguns municípios, aqui no Piauí também, onde servidores públicos tinham uma Previdência própria. As prefeituras implantaram um sistema de Previdência própria. Nessa Previdência própria, faz diferença do aposentadoria para esse momento atual brasileiro, onde a reforma da Previdência ainda não atinge o servidor público? Olha, financeiramente vale a pena, faz a diferença, porque é uma Previdência que muito provavelmente não vai ser mexida nessa área. Então, assim, se foi feita essa Previdência, foi feita de forma... Que eles chamam de Previdência própria, né? Exato. Ela é complementar, né? Então, a obrigatória é, no caso, a do município ou do estado, então tem a complementar. Se foi feita, provavelmente não vai ser mexido. Então, assim, a gente tem que esperar ver toda essa mudança ser aprovada no Congresso para, de fato, dizer se sim ou que não. Nesse momento, o que está sendo discutido, doutora Ariane, são exatamente as aposentadorias diferenciadas, que exigiam um tempo menor por tempo trabalhado, que eram professores, policiais, também trabalhadores rurais. Quando eu digo trabalhadores, todo mundo se refere à trabalhadora. Não, mas também, da mesma forma, o homem também agora passaria a ter que trabalhar um tempo mais no meio rural. Exato. Essas quatro categorias teriam força para fazer com o quê? Mesmo que, a princípio, bancadas do governo, bancada da oposição tenham dito, não, a gente vai tentar passar o texto principal sem nenhuma mudança. Elas teriam força para impor que, nesse momento, a mudança já fosse feita para que a aprovação fosse consolidada? Nesse momento que eu acompanhei, inclusive, os policiais estão fazendo alguma resistência a isso. E eu acredito, por ser um momento próximo à eleição, talvez consiga fazer essa pressão. Mas, da última vez que eu estive analisando isso, não foi favorável aos policiais. Então, assim, há uma previsão de que os professores tenham essa diferença. Então, são professores, os rurais, talvez, não como foi colocado do primeiro momento, né, lá no começo do ano. Não naquela diferença, mas também, eu acredito que não vai fazer tanta diferença. Mas, eles estão lutando para que isso seja... Porque ninguém quer que mexa no seu, né? Então, assim, todas as categorias querem priorizar as suas. Então, fica complicado até para quem vai fazer a votação. E essa diferença de geração, a senhora acredita realmente que funciona na defesa, nas discussões de defesa para a reforma, quando você diz, não, mas eu não serei prejudicado, eu já estou aposentado, eu estou prestes a me aposentar, ou então, já tenho tempo de serviço para poder fazer isso agora, não irei sofrer com as mudanças. Essa diferença de geração também faz mudar a opinião do povo brasileiro? Olha, eu acredito que sim, faça, mas é bom esclarecer que, para o direito previdenciário, aquele momento em que você atinge os requisitos, é o que vale, a lei é aquela na hora que você atinge os seus requisitos, né? Hoje, eu tenho 35, se eu fosse homem, digamos, eu tenho 35 anos de tempo de contribuição, então, isso já é um requisito, não importa se mude a lei ou não, eu atingi o requisito nessa lei que está hoje. Se tiver mais de 60 anos, né? Para poder dar aquela soma de 95. Hoje, nós ainda temos a regra do tempo de contribuição, então, se eu tenho... Funciona hoje ainda só e unicamente o tempo de contribuição? Contribuição e por idade. Nós temos, o tempo de contribuição é uma regra, por idade é outra regra, mas todos precisam ter pelo menos 180 contribuições, né? 15 anos de contribuição pago, que é o tempo pago. Então, hoje nós temos por idade e por tempo de contribuição e a especial. A especial é pouco falada porque o INSS quase nunca dá esse direito de imediato, então é pouco falada. Mas nós também temos essa regra do especial, que também é um ponto muito negativo na reforma, que quer acabar com a aposentadoria especial. Agora, também, ainda surge nesse momento duas novas categorias para a aposentadoria de futuro. Nós falamos aqui do trabalhador que se aposenta pelo INSS, que é o trabalhador da instituição privada, e tem também o grupo de pessoas que é do poder público que se aposenta como estatutário. Aí, a doutora Ariane já citou aqui, daquelas pessoas que fazem essa adesão, né? No caso dos municípios que têm previdência própria, e seria uma terceira categoria, ainda tem uma outra. Hoje foi instituído no Brasil, quando eu digo hoje, mas na realidade tem mais de três anos, o empreendedor individual, que tem uma contribuição bem menor do que o trabalhador comum, esse também vai ter o direito da aposentadoria pelo INSS? O microempreendedor, no caso, ele tem uma alíquota diferenciada. Bem menor, né? É menor, é menor, são 5%, porque a contribuição dele era para, naquela época que foi implantada a lei, é para regularizar. Tinha muita gente na informalidade, então, assim, isso melhorou. Isso melhorou, isso melhorou a formalidade, então, foi feita essa diferenciação para que estimulasse a economia, toda essa questão econômica. Então, ele tem essa alíquota diferenciada e também ele não se aposenta por tempo de contribuição, se aposenta apenas por idade, né? Que é uma das reformas. Já também uma diferença, né? Uma diferença, né? Uma diferença, no caso dessa categoria. Exatamente. Então, essa categoria também vai ter o direito, né? De aposentadoria. Tem, sim, ele tem direito à aposentadoria, inclusive tem direito também a salário maternidade, né? No caso da mulher ou do homem, dependendo do caso, né? Às vezes a gente pode pedir também um salário maternidade para o homem. Tem também direito a auxílio acidente, auxílio doença, então, ele tem também alguns benefícios. Doutora Ariane, existe um grupo de servidores que ingressou com uma ação para que o governo do Estado ressarcisse o pessoal que trabalhou antes de 93 sem carteira assinada, considerando seletistas, né? E aí, esse último parecer do Supremo foi exatamente dando ganho de causa para o Estado, onde essas pessoas, sim, receberiam essa diferença como seletistas, mas não teriam o direito, como elas também estavam reivindicando, de serem aposentadas como servidor público, né? Nesse momento, eles vivenciaram uma situação, eles queriam vivenciar uma situação meio híbrida, né? No benefício do trabalhador para receber a diferença do tempo de serviço, né? No FGTS. E no momento posterior, para aposentar-se como servidor público, ou seja, sem teto de aposentadoria, que é um benefício, que é um privilégio do servidor público. Como é que fica vocês, advogados previdenciários, que vão lutar nessa união? Como é que vocês pregam para essas pessoas? Vocês vão estar atuando com eles como servidor público ou como o trabalhador da instituição privada? Eu não tenho como falar, assim, em dados muito técnicos, né, de um processo... Dessa ação específica. É, dessa ação específica, porque eu não conheço... Mas pode existir isso mesmo, o trabalhador aposentar com uma soma de serviço estatutário e de seletista? O que nós temos hoje é que, se você atuou num regime seletista antes, se você vai para o regime próprio, você tem que levar esse tempo para o regime próprio. Então, assim, não dá para pegar... A não ser que você trabalhasse nas duas coisas ao mesmo tempo, né, forma separada. Mas é o mesmo serviço, mesma função. Então, não dá para dizer que são duas aposentadorias. É apenas uma. Você soma o tempo com o tempo do Estado, né, no caso aí. E a divulgação dessas novas regras, doutora Ariane, elas serão feitas de maneira muito clara para que o servidor possa fazer uma própria simulação para saber o que é mais vantagem para ele, se aposentar agora, se aguardar um pouco mais, ou se esse temor por a mudança faça com que ele possa perder com o seu pedido de aposentadoria antecipado. Como é que o trabalhador pode estar com ferramentas suficientes para escolher o que é melhor? É importante essa pergunta porque chega muita gente para conversar e tirar dúvida e até consultas mesmo de tempo porque está sendo pego, assim, meio de surpresa, né? Então, assim, no próprio site do INSS, meuinss.gov.br, você faz o seu cadastro e você tem ao seu alcance a calculadora. Lá tem uma calculadora do lado esquerdo da tela, você procura lá, que tem essa calculadora que vai te dizer uma previsão de quanto tempo você já tem, né, de acordo com os seus dados, o seu extrato do INSS. Todo aquele tempo que você tem, ele faz uma calculadora, ele calcula tanto o tempo de contribuição como a sua idade. Ele faz esse cálculo, inclusive, alertando sobre as importantes 180 contribuições, né? Se você não tiver essas 180 contribuições, não importa a idade, você não se aposenta. Então, você tem essa ferramenta que você mesmo pode buscar essa informação. No site do INSS. O advogado piauiense previdenciário, ele está mais a serviço especificamente desse grupo, de que forma? Isso só é acessível por uma consultoria e também assistência jurídica privada? Existe alguma forma da própria defensoria pública estar representando esse trabalhador? É possível isso? É possível, é possível. Se você não tem condições de arcar com o advogado, a defensoria atua em favor do cidadão. Mesmo nessa questão da previdência, né? Sim, sim, em qualquer situação. Se não tem condições de arcar com a advocacia privada, né? Que é o meu caso, você pode atuar, você pode ter auxílio da defensoria. Agora, como é que fica o jovem nesse momento? Para ele, ele faz uma conta, olha, tanto faz eu contribuir a partir de 18 como a partir de 38. Então, como é que fica esse novo perfil do trabalhador, essa nova forma de pensar a partir de uma reforma consolidada e aprovada? É interessante contribuir a partir de 18 anos ou não vai mais fazer diferença? Não, é muito importante. Até porque não é só importante, é obrigatório, né? Se você oferece renda, se você trabalha, se você é empresário, se você é microempresário, é obrigatório ainda, né? A gente tem que ver a questão da capitalização, isso é outra abordagem também, que também está na reforma. Então, assim, hoje é obrigatório a contribuição do INSS. Não dá para deixar o critério, né? Não é igual a uma previdência privada. Não é escolha, não. Não é escolha, é uma obrigação. Essa comprovação. Quero agradecer a sua presença, agradecer as suas informações aqui. Doutora Ariane Cesar, que é advogada especialista em direito previdenciário, esteve conosco nessa edição do Palavra Aberta, falando sobre o que muda, as mudanças que podem ser significativas na vida do trabalhador brasileiro a partir da reforma da Previdência. Obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Obrigada a você. Eu quero agradecer a você que nos acompanha nas redes sociais. Visita o nosso site tvassemblea.org e acompanha de forma específica a gente aqui nas edições diárias de segunda a quinta-feira do Palavra Aberta, duas e meia da tarde e as nossas reprises às 10 da noite. Até a próxima edição e obrigada pela companhia e audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri